No último dia 13, uma mulher moradora do bairro de São Pedro foi vítima de apropriação indevida do seu dinheiro após fazer um PIX por engano, em uma tentativa de transferir o dinheiro de um banco para o outro. A chave PIX que ela enviou o dinheiro era de outra pessoa e ela só se deu conta após a transferência no valor de 380 reais sair de sua conta e não entrar na conta desejada. A vítima entrou em contato com a pessoa que recebeu o dinheiro e mesmo após alertar sobre o engano da transferência além de ser bloqueada, o dinheiro não foi devolvido. A mulher registrou um boletim de ocorrência na delegacia e aguarda a averiguação do caso. É importante frisar que ficar com o dinheiro transferido por engano é crime de apropriação indébita e tem pena de detenção de um mês a um ano de multa. Ao receber um valor não esperado, verifique se a pessoa entrou em contato com você e se sim, devolva o valor imediatamente.